Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Juicent, um dos vários títulos que estão a ser produzidos, ou pelo menos ajudados a distribuir, pela Don't Nod, um estúdio que é conhecido pela série Life is Strange, várias aventuras de point-and-click, muito baseadas na narrativa. Eles têm diversos títulos em produção, um deles é Gerda, o outro Banishers, enfim, este Juicent também foi agora revelado durante os eventos de jogos no verão. Este Juicent é um jogo de puzzles em que temos o objetivo de trepar personários. Eu vou jogar aqui a demo que entretanto está disponível, vocês podem fazer o download pelo menos no Steam está disponível, não sei se para as consoles também está, julgo que sim, mas vou fazer aqui New Game e perceberam que conteúdo é que podemos ter a French Maritime Terms Qualifying Periods of the Low Ocean Tide. Ok, não sabia o que é a French Intercessant, obrigado pela explicação, jogo. E é basicamente um título em que temos que trepar, pelo menos pelos trailers, parecia-me ser um climbing simulator, eu acho que o jogo é até qualificado dessa forma. Vamos ver como é que a capacidade de contar histórias da Don't Nod se enquadra então num título que parece ser pelo menos original. original, ou seja, existem inúmeros jogos em que temos sistemas de trepar e este baseia-se exatamente só nisso, portanto, vamos ver. Aqui um ambiente desolador, não é? A maré baixa, deixa-nos aqui, isto é um deserto, não é? A maré se calhar não passa aqui há muito tempo. Será a nossa personagem? Aquela? Esta? Sim. Parece mais um cenário pós-apocalíptico. Este barquinho já não vem água há muito, muito tempo. Exato. Aquilo que era um oceano, pós-viste, é um deserto. Este jovem vê este monte, esta montanha, e quer saber o que é que está lá em cima, será isso? Parece fácil. No momento em termos audiovisuais, parece bastante bem. parece fácil, vamos será que temos que derrepar a montanha porque encontramos esta cria de ave e temos que ir devolver ao ninho, será? Gosto do ambiente, gráfico também, direcção artística e então, chapter 1, Daymark, ok, por capítulos, estou a ver que isto é um jogo, não é só puzzles, puzzles, mas tem aqui todo um background narrativo por trás e então, climb e vamos lá então começar a trapar isto como se não houvesse amanhã to grip ok, temos aqui os gatilhos então ah, ele coloca aquelas protecções se ele se for morrerzão, largar e então, temos os gatilhos do comando a simularem a mão esquerda e direita da personagem ok ele mete automaticamente? não será? calma, não caias ah, ok, premindo o B ele larga isto e depois ah, é automático ok, temos que largar de baixo será que tipo, checkpoints? mais ou menos bom, vamos lá ver como é que estas mecânicas ok, temos que largar, obviamente esta, este cabo ver que variedade é que temos, temos mecânicas e perceber até que ponto o jogo não se repete, né? se o jogo é basicamente isto trepar, trepar não sei se há aqui coisas para apanhar ou não é mesmo isto ele automaticamente coloca, para tirar é que temos que ser nós a forçar e a situação, ok até agora fácil opa tem que largar isto, senão ele não me deixa avançar é, controlamos basicamente as mãos do rapaz com os gatilhos começar a perceber as superfícies de onde é que ele se agarra aqui mais ou menos pintado sim vou ter aqui alguma coordenaçãozinha com as mãos ah, tem 3 pitons, já percebi que é para ele depois fazer força e, ok, não cair lá em baixo ok, e agarrar-se ok, já percebi que temos aqui uma mecânica de stamina também relacionada exato já percebi que o jogo vai complicar com este tipo de situações em que temos que gerir os pins a stamina e ele faz estes altos, ok também mas gasta a stamina, do meu ver mais um pitão ok, temos aqui de despachar porque a stamina está a acabar para, 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 para mentira, até ok recuperamos os pitonzinhos todos so far, so good está estragado isto, não é? ok 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 ok, que amenzinhos às vezes ele agora é ao início e não introduziu a stamina só depois mas pronto já vi que temos que lidar com a stamina ao longo de todo o percurso isto ok parece-me ser documentozinhos de história fixa 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 vou começar a olhar lá para baixo quem tem vertigens bom certo menos grande que nós e agora ele está preso ali sabe que é assim ok não 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 ok tínhamos aqui uma escada L não sobe ah ok dá para simplesmente fazer rap para o Brasil e para baixo então vamos lá tentar outra vez tal tal agora um salto e não vamos lá tentar outra vez isto não é tão simples quanto quanto parece então é o bocado por conseguir prender qualquer coisa e agora não ok vai mas terá listo tem aqui estes quentes de zinco de cordas se não pendura ali não se eu saltar assim não 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 bom não não vou meter a corda ali ah ok já percebi já percebi tinha que fazer rapel ok 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 ai que giro uau agarra já percebi ali as escadinhas boa ai que giro que isto está isto realmente vai servir como benchmark para todas as aventuras uncharted e etc que é isto temos aqui um puzzle podemos pendurar e ir lá para baixo era isso aqui não tem nada não não para que é que serve isto bom não serve para nada só para te explicar que dá para pendurar ali qualquer coisa ou então vamos continuar isto é um upgrade uma concha vamos ouvir o oceano a partir da concha acho que se eu vou ao oceano não é alguém anda a fazer esculturas ok ok isto já deu a volta nos temos aqui parece-me um colecionável para às vezes esqueço-me dos gatilhos como o jogo gira toda a volta da da jogabilidade que se repara obviamente há outros botões coisa que nunca teríamos numa aventura não é que é tudo muito mais simples ok Deixa eu ver um bocadinho Não dá para prender ali Bem, ele está aqui com um boneco Reparem, aqui na parede A indicar exatamente, ah já vi ali Ok Larga, não podes largar Olá Vamos ter aqui o gancho Não sei se o cabo tem algum comprimento ou não Partes da parede onde Partes mais complicadas de trepar Jesus Pois Ah, pintou Ok, ok, descansa Ele está meio abanenado Calma Ele não se consegue agarrar quando está cansado Wow Estávamos quase lá em cima Agarra-te Ele não se agarra Se calhar para voltarmos para cima Tenho que recuperar a energia Ok, contar com o coração assim Pronto Vamos lá tentar outra vez Estávamos quase Estávamos quase a escala acima Através Ok Ok Meter aqui o gancho Acho que apontar bem as mãos Não tinha necessidade de andar aqui aos saltos E foi isso que isto se termina toda Ok Girei melhor as mãozinhas Não havia necessidade Eu é que pensei que não desse para o salto Mas temos que apoiar e tocar de mãos na mesma superfície Ok Bom Malta Já deu para perceber o que é que é o jogo Eu gostei da experiência E pelos vistos o jogo Continua a introduzir aqui alguns elementos Sempre que começamos a trepar ele Mete Pronto Que é para depois Carregámos um salto E andámos aqui Portanto Tirar Vamos ali um balaço Enfim Malta Gostei bastante Deste Justante Da Dontnod Não tenho data Ainda pelo menos o simulado Diz data de lançamento Mas o jogo está muito bonito Portanto funciona bem Pênicas de climbing Aqui com alguma simulação à mistura Um estilo estético Também bastante agradável Digam nos comentários o que é que vocês acharam desta demo Se já experimentaram Podem experimentar Juice Hand Não se esqueçam De deixar um like para apoiar este vídeo Obrigado por assistirem E vemo-nos no próximo vídeo Um grande abraço Tchau 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 Amém.